Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o pastor Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui do canal. Se você quiser virar um membro, só clicar aqui embaixo em Seja Membro e você receber alguns benefícios, né? E um deles é ter suas perguntas respondidas aqui do Pergunte ao Pastor. Olá, Iago, boa noite! Boa noite! Como é que você sabe que eu tô gravando de noite? Há algum problema em dizer pra Deus que não vai fazer algo? Por exemplo, dizer pra Deus que não assistirá a Harry Potter, postei magia, e depois pensar melhor e notar que não tem problema fazer essa coisa? Tenho medo de estar quebrando minha palavra com Deus, ou Deus ter considerado minha palavra como um juramento e eu estar pecando por ter mudado de ideia. No Antigo Testamento, na Lei Mosaica, havia cláusulas pra que você pudesse voltar atrás de um voto do qual você se arrependesse. Então você pode se arrepender de um juramento, de um voto feito com Deus, você orar, pedir perdão e entender que aquele voto não era a melhor forma de glorificar o nome do Senhor. Eu, pessoalmente, não acho que votos fazem parte da cultura do Novo Testamento, como algo que passa pra todos os povos. Pra mim, votos fazem muito parte da cultura judaica. Mas se você acha que votos fazem parte da cultura do cristão, de forma geral, cuidado com esse negócio de ficar fazendo promessa pra Deus e votando coisas que você acha que deveria fazer, porque a sua fé vai se aprofundar, você vai crescendo em Deus, e muitas vezes você vai percebendo que coisas que você votou que não faria, porque achou que era errado, que era pecado, não tinha nada a ver. É o Potter? Não é pecaminoso. É uma história de fantasia, é uma subcriação. Ah, mas tem magia! E sim, dentro daquela história de uma fantasia, tem uma magia, e existem valores que são construídos em torno daquela história. A ausência ou a presença de magia não é a grande questão que tem que incomodar em Harry Potter, porque é uma fantasia. Se o seu filho entende que aquilo é uma fantasia, não tem problema. O problema são os valores que seriam transmitidos através de Harry Potter. E os furos de roteiro. Os furos de roteiro são a pior coisa de Harry Potter, certo? É impossível que a J.K. Rowling ache que é normal acontecer tudo aquilo na Ordem da Fênix, e depois lá o Harry Potter abre o presente, tá lá o que poderia ter solucionado todo o problema, e o Harry não enxerga isso, não lamenta, não diz nada. A própria J.K. Rowling não trabalha em cima disso, aquilo pra mim estragou o livro inteiro, estragou a série inteira pra mim. Mas tá tudo bem. Ainda vale a pena ler Harry Potter se você quiser. Tô terminando. Terminei agora a Ordem da Fênix e veremos aí o que falta. Iago, no meio evangélico é comum falarmos em ideologia de gênero, mas já ouvi várias vezes em canais de comunicação que isso não existe. É uma ideologia ou não? E qual a forma correta que devemos usar ao conversar com defensores dessa causa? Primeiro, o termo científico, certo? O termo que você vai usar na academia é perspectivas de gênero. Geralmente é o nome que é usado por aqueles que defendem essa tese. A tese de que existe essa coisa chamada gênero, que é uma abstração teórica, não é um dado da realidade, é uma teoria que se estabelece pra discutir as auto-percepções sexuais dos indivíduos. Se você quer falar e ser aceito na academia, é só falar perspectiva de gênero. É a linguagem que eu prefiro usar, certo? Quando eu falo desse assunto. Ah, porque as perspectivas de gênero, porque as perspectivas de gênero, porque assim meu discurso vai ser mais aceito academicamente, quem defende essas pautas vai me ouvir como alguém que teve algum nível de leitura e não como alguém que já tá xingando a coisa já no modo como eu me refiro a ela. Eu não concordo com as perspectivas de gênero. Acho que é uma aberração você falar de gênero. Gênero é uma invenção. E é uma invenção que foi feita pra apresentar um tipo de pauta que nós cristãos não concordamos. E depois que eu fiz uma pós-graduação em neurociência, pra mim é mais absurdo ainda, tá? Mais absurdo ainda. Um dia eu quero fazer um negócio interessante sobre perspectivas de gênero aqui no YouTube, mas um dia eu faço, um dia eu chego lá. Vou deixar o negócio, ó, fininho. Agora, por que é que se chama de ideologia de gênero, né? O termo ideologia foi criado na França Revolucionária em 1796 por alguém chamado Destou-de-Tressi, num livro chamado Memoirs Soulefacu Télépensé. No livro, a ideia de ideologia é uma abstração teórica acerca da realidade e é bem improvável que qualquer pessoa que use o termo ideologia hoje em dia use dentro dos seus sentidos mais originais. Agora, a minha definição favorita de ideologia é do Gregory Wolff naquele livro chamado A Beleza Salvará o Mundo, que não é lá um livro tão legal. É bom, mas é publicado também. Mas ele define ideologia como um sistema rígido de abstrações imposto à sociedade pela força. E aí, chamar de ideologia de gênero faz sentido. Porque a ideologia de gênero é realmente uma abstração e essa abstração passou a ser imposta socialmente pela força de modo que se você não aceita esse ideal acerca da antropologia, você se torna um inimigo, uma pessoa ruim, um criminoso. Você não tem só uma visão antropológica diferente, você não só tem uma visão mais biológica do ser humano, você é mau, você é um transfóbico, você merece morrer, você merece ser preso, excluído da sociedade. E aí, chamar de ideologia de gênero é xingar a matéria, certo? É falar de forma ofensiva. Ah, não existe ideologia de gênero! Isso é só o pessoal da academia tentando se esconder, tá? É que nem marxismo cultural. Você olha para os caras da academia e dizem que marxismo cultural é uma teoria da conspiração. Marxismo cultural não existe. Mas você vai ver, eles estão apresentando aplicações culturais do marxismo. É claro que as teorias da conspiração que olham para o marxismo, hoje, como um tipo de instituição que domina o mundo, é loucura. Mas a existência de um tipo de marxismo que se manifesta hoje com adaptações culturais, a partir de Gramsci, e que inunda certos ambientes universitários de forma opressora, isso é uma realidade. Qualquer pessoa que não esteja trancada numa caverna encontra isso. É só você ser membro de uma igreja, com jovens o bastante em faculdades humanas, que você sabe que existe um tipo de marxismo que se adaptou a certas correntes da pedagogia, do serviço social, nas áreas de educação, que muitas vezes domina o universo acadêmico, ou você baixa a cabeça, ou você é um inimigo. Então, nesse sentido, falar de ideologia de gênero faz sentido, mas quando você fala isso, você já está marcando posição. Você quer ter um discurso mais neutro? Perspectivas de gênero é o nome que você vai usar. Você pode usar esse nome, mas academicamente correto, para refutar e, dentro do seu discurso, dizer porque a perspectiva de gênero é, na verdade, uma ideologia, e por isso ela deve ser rejeitada no universo acadêmico e na vida comum, por exemplo. É pecado participar da ceia em outra igreja que eu esteja visitando? Se não te impedirem, não é. Então, se alguém disser, ó, aqui você não pode ceiar, aqui só pode ceiar, se você tiver cumprido tais, tais, tais requisitos, aí você não ceia. Mas, se você for convidado a ceiar, não é problema nenhum, você faz parte do corpo de Cristo e comunga com alguma igreja. Lá na manaim, quando eu estou celebrando a ceia, o que eu digo é, se você é um membro de uma igreja, batizado, comungante, fiel de uma comunidade, você é convidado a ceiar conosco. É isso que eu sempre digo. Como interpretar corretamente Jeremias 32, 35? Vamos ler, então. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Inon, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Aqui, a gente tem Deus condenando o povo por meio de Jeremias, porque eles cometeram idolatria a Moloque, construíram altos a Baal, que no caso, só tem ídolos altares a Baal, e fizeram sacrifícios humanos, mataram seus filhos em sacrifício, coisa que Deus nunca pediu para que eles fizessem. Bom, eu acho que o texto é um tanto alto explicativo. Quando vocês tiverem mais dúvidas sobre textos, lembrem de colocar qual é a dúvida específica sobre o texto. Eu não consigo identificar nada aqui que seja problemático na leitura da passagem. Além do pecado terrível deles terem sacrificado seus filhos em nome de seus falsos deuses. É isso que o pessoal faz hoje, né? Que é liberdade para abortar em nome do Deus a felicidade, em nome do Deus a liberdade, em nome do Deus o dinheiro, sexo livre e coisas assim. Ainda hoje, as pessoas vivem desse jeito. Como evangelizar alguém que nem mesmo concebe a possibilidade de existir algo transcendente, muito menos que esse algo é um ser pessoal, muito menos ainda, que deve abandonar os seus prazeres em nome desse ser. Do mesmo jeito que você evangelizaria qualquer pessoa, tá? Você vai apresentar o Evangelho e ela vai colocar oposições, você vai responder essas oposições com a verdade da Palavra de Deus e com a boa sabedoria. Aí é a hora de você estudar apologética, de você estudar argumentos a favor da existência de Deus. Agora, é importante que você seja, acima de tudo, um pregador do Evangelho. Apresente o Evangelho para a pessoa. Ah, mas eu não quero ouvir e tal. Aí você estabelece um relacionamento para poder explicar as questões que vão surgindo ali dentro do discurso dela. Não tem muito o que fazer além de fazer uma boa apologética e uma boa pregação do Evangelho. Pastor, como aqueles que acreditam que Gênesis 1 a 11 é simbólico lidam com a questão do pecado original e toda a soteriologia cristã? Ah, eles entendem que as aplicações são feitas de Gênesis 1 a 11 dentro da ideia de salvação são verdadeiras porque o texto por mais que seja alegórico a verdade que está expressa ali são verdades reais acerca da natureza humana. Então a ideia de uma queda, por exemplo, de comer de um fruto de uma serpente é uma metáfora que representa uma realidade que se manifestou na prática de uma forma que só Deus sabe como. Como é que houve essa entrada do pecado do mundo? Onde é que foi que o ser humano comeu do fruto do jardim e coisas assim? Basicamente eles não sabem mas a metáfora que estabelece o mito primordial da queda está ali. Então Jesus pode fazer essa aplicação por causa disso. Eu sigo essa perspectiva? Não, mas é assim que funciona para ele. Estou noivo, eu e minha noiva congregamos em igrejas diferentes mas vamos congregar juntos ao casarmos. Ao conversar com o meu pastor ele me aconselhou educadamente dizendo sua noiva deve vir para a sua igreja pois o homem é o cabeça e ela deve lhe acompanhar. Isso está certo bíblicamente falando? Basicamente o que você tem que fazer é procurar consenso. Você é o cabeça da sua esposa você exerce liderança espiritual sobre ela. O que isso significa? Significa que você é responsável pelo cuidado espiritual da sua esposa. Logo, a sua decisão sobre qual igreja vocês vão é uma decisão séria importante que deve ser cuidada com amor e com graça. Isso pode significar você trazer ela para a sua igreja se você julgar que isso vai ser o melhor para a fé dela ou ir para a igreja dela se você julgar que isso vai ser melhor para o casamento de vocês. O fato de você ser o líder da casa não significa que ela necessariamente tem que ir para a sua igreja. Significa que você é o responsável final por essa decisão e pode incluir ir para a igreja dela ir para a sua igreja ou ir para uma terceira igreja a depender do que vai ser melhor para vocês. Ser líder da casa não significa que você tem que ter as suas vontades satisfeitas não. Significa que você se entrega para o serviço da sua esposa acima de qualquer coisa. Mas Iago o que você acha de pregações que tentam converter as pessoas por medo do inferno ou ambição do céu? O medo do inferno é algo real e deve ser gerado nas pessoas também. Jesus faz isso ele fala do inferno fala de um fogo eterno para onde vão aqueles que não se arrependem. Apresentar o inferno também faz parte da mensagem do evangelho. Agora ambição pelo céu deve ser muito bem qualificado. Por que as pessoas devem querer o céu? Elas devem querer o céu porque Jesus está lá e porque Jesus está lá a gente quer ir para o céu a gente quer encontrar Jesus e estar com Jesus. Qualquer pessoa que queira ir para o céu para encontrar a rua de ouro qualquer pessoa que quer ir para o céu porque quer viver uma vida mansa e essa pessoa não quer o céu ela não quer Jesus de fato ela quer qualquer outra coisa ela quer descanso ela quer fugir dos problemas da vida ela não quer Jesus. Para o crente o céu sem Jesus seria o inferno é melhor ir para o inferno com Jesus do que ir para o céu sem ele. Esse tem que ser o nosso espírito ter ambição pelo céu olha como o céu vai ser lindo o céu vai ser com Cristo Cristo estará conosco para sempre e isso tem que ser a nossa ambição. E agora eu como cristão posso fazer campanha para político tipo panfletagem e não só para um candidato mas para mais de um. Olha as pessoas tem que ganhar seu dinheiro tem que viver sua vida tem que pagar suas contas né se você estiver no meio da rua entregar lá o seu panfleto levantar a faixa do seu político quem sou eu para dizer que você não deveria aceitar uma forma de ganhar sua vida se você está precisando ganhar cara uma miséria uma miséria para entregar panfleto porque lá é um grande trabalho porque você sabe tem que sobreviver quem sou eu aqui do alto do ar condicionado para olhar para você e dizer não não faça isso não hein se é assim que você precisa pagar suas contas cara vai com tudo vai com tudo vai lá entrega o teu panfleto só não faz isso com candidatos que sejam abertamente anti-Deus pessoas que estão a favor do aborto e coisas desse tipo você né coisas que sejam claramente opostas a sua fé você não faz tá agora são ali aqueles candidatos ali que gente doida para ganhar um dinheirinho doida para governar a sociedade e doida para ganhar uns votos para ter aposentadoria especial e você está ali ganhando um dinheirinho para divulgar o nome dessa pessoa ah vai lá vai lá quem sou eu para julgar espero que você encontre um emprego melhor do que ter que submeter algo assim mas se é o que tem cara vai com tudo vai com tudo é porque eu não gosto de político certo eu não gosto de político então acaba que meu olhar para isso é diferente a última pergunta vai ser essa aqui ó como você faz a escolha das perguntas eu abro o aplicativo das perguntas boto membros no canal e eu vou dar a última até alguma pergunta que eu acho que eu já respondi aí basicamente eu paro ou então até o vídeo ficar muito longo aí eu paro paro o vídeo e começo um outro vídeo seguindo para baixo até tentar responder todo mundo é assim que eu escolho as perguntas então deixe suas perguntas aí se você é membro para você ser respondido assim que eu pegar o celular para gravar novamente perguntas e respostas para vocês tá bom esse é o Pergunte ao Pastor a gente tem vídeo quase todo dia nesse canal de terça a sexta terça tem vídeo quarta tem vídeo quinta tem vídeo sexta tem vídeo quatro vídeos por semana a gente dobrou o número de vídeos do canal então confere se a tua inscrição está em dia e vê se o sininho da notificação está ligado um cheiro bem fungado do seu cangote e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto